E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A tão esperada CPI anual do Hype de Essen. A gente pega os 50 jogos mais hypados da feira e fazemos uma análise baseada em nada pra dizer se é verdade ou não o Hype, se vale a pena ou não você se preparar ou esperar alguma coisa desses jogos aí que alguém saiu botando thumbs up lá, né? Pra poder ficar famosinho o jogo, ficar bombado e a gente vai julgar baseada em porra nenhuma se o jogo é realmente bom. Fizemos isso ano passado, foi um sucesso absurdo. Quem não conhece? A gente faz isso durante as lives do Aftermath na Twitch TV. Então o que você vai ver aqui é uma parte dessa live. A gente divide em 5 partes pra ficar menorzinho pra todo mundo poder assistir e essa é uma das partes. Se você quiser ver integral, tem que ir lá na Twitch TV do Aftermath pra ver tudo. Aqui vai vir picotado, beleza? Mas antes disso eu quero te falar o seguinte, nós temos um plano de apoio no PicPay. Você pode ir lá procurar por Aftermath IBG, escolher qualquer um dos três planos que te ajuda a gente absurdamente. Assim que eu receber um e-mail de notificação que você tá fortalecendo, já te coloco no grupo do WhatsApp do canal e você já vai estar participando dos sorteios mensais que a gente faz por aqui. E eu quero agradecer também aos nossos patrocinadores regulares. A Távora Games é essa loja irada onde você vai comprar o seu jogo com segurança. A Márcia, que brinca com todo o carinho do mundo e despacha pra todo o Brasil. A Turnos, que faz agora três bolsas com tamanhos diferentes pra carregar seu jogo, a sua coleção, do tamanho que ela for, com segurança. Todo mês eu sorteio uma dessas bolsas pra quem é apoiador do canal. Então vira apoiador aí. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda procurando componentes irados pra imprimir e deixar seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles. Agora dá moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, dá aquele joinha da confiança, compartilha. Beijão forte, abraço, partiu. Ripe de S, hein? O próximo é o Hits Pedal of the Metal. Sacou? Mais um jogo. São dois jogos de Fórmula 1 de corrida que tem aí, né? Lançados desse ano. E esse é um jogo de Fórmula 1 que é meio baseado na mecânica do... Biscicleta, que eu esqueci o nome agora, caraca. O Roger Costar? O Flamir Rouge. O Flamir Rouge, é. Ah, é? É o mesmo cara. É do mesmo maluco. É, ele tem a mesma... Exatamente. E ele tem a mesma pegada de... De carta pra lá, carta pra cá. Hum, maneiro. É, e cara, a produção da Days of Wonder que geralmente é... São lindos, né? Acima da média. 1 a 6 jogadores, 30 a 60 minutos, peso 2.33, que é a média pra esses jogos mais femenzinhos, né? É, é o tipo de jogo que eu com certeza quero jogar o do amiguinho, mas não gastaria meu dinheiro. Cara, eu sou muito fã de Flamir Rouge, cara. Eu gosto muito do Flamir Rouge, acho muito foda, o esquema do vácuo, o gerenciamento de mão. Eu acho ele muito maneiro. Então, eu, Fabrício, eu coloco o metal, hit metal, no curioso. Eu quero saber como é que ele vai... Porque acontece, no Flamir Rouge faz sentido, né? Você gerencia o esforço do cara que tá pedalando, né? Você não vai pedalar muito, você pedala menos agora, no final tu ganha mais, tem o lance do VAC e tal. Eu quero saber como é que ele fez isso num jogo de carro. Vai forçar um motor? Vai explodir um motor? Segura o jogo? Como é que vai ser isso? Eu tenho curiosidade de saber como é que seria isso aí. Eduardo Andrade. É o Flamir Rouge maneiro mesmo? Gosto, tu não gosta não? Pô, eu acho a mecânica de subir a ladeira do Flamir Rouge sensacional. Tu saber usar a carta correta pra não perder valor na hora que for subir. Eu acho aquilo do caralho mesmo. É a porra de tudo. Pô, tu não adianta só botar... Tu tem a ladeira ali, tu bota o valor alto. Se tu tiver no início da ladeira, tu perdeu o valor alto. Tu vai parar no primeiro quadrinho que tiver ali e acabou mesmo. Eu acho isso muito foda. Eu não lembro de ter me divertido jogando o Flamir Rouge, não. Eu jogo com as pessoas erradas. Eu jogo com as pessoas erradas. Eu já tenho jogado com eles. Pode ser. Caralho. A gente já dá logo o nome das paradas. Eu vou refletir aqui. Pra mim é tarde sacanagem. E... Você também acha o Flamir Rouge meio e meio qualquer coisa? Eu acho qualquer coisa. É, eu não gosto. Isso não é pra mim. Peludo. Tô do lado. Então, beleza. Pô, mas eu tenho um coração bem mais fofinho que o Eduardo e também concordo com ele nessa. Então, vocês estão jogando com as pessoas erradas. Mas ok, eu vou... Eu jogo do Amiguinho. Eu passo e jogo do Amiguinho. Então, beleza. Acabou ficando o jogo do Amiguinho. Ele tava lá no caso de sacanagem e conseguiu subir uma divisão. Exatamente. Tá ali, ó. Jogo, jogo... O próximo da lista é o Sábica. 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 O Sábica. Um a quatro jogadores. O que? Eu não entendi o que é. Sessenta, cento e cento e cento e cento e cento. É o Vitorquinho. Três e cinquenta. Já tá pesadinho. O maluco que faz o melhor jogo de jogo, né? Sábica, Vitor. Acho que temos um padrão, hein? É. O outro jogo dele é Orb Hunters. Bem... Caraca, eu tava vendo as fotos desse Sábica. Maneiro, né? Maneiro, bonito ele. Mecânicas, eventos e rondel. Só isso. Eventos e rondel. Tá bom pra mim, né? O rondelzão tá bom. Já tá resolvido o problema. E bonito. Bem bonito mesmo. Ele tem... Ele me lembra visualmente o mapa do Gugong. Tem uma parte em cima, uma parte do meio, uma parte de baixo. É. Isso, né? O bagulhinho aqui de baixo, né? Do Gênero, da Florença. Lembra muito o Gugong, aquelas ilhazinhas lá embaixo. Sim, sim. Lá em cima também, parece aqueles caminhozinhos dos mercadores do Gugong. Eu gostei, gostei. Fiquei curioso. É que o Gugong é um jogo que ele merecia muito mais do que teve, né? Pô, com certeza. Um jogaço. Pouca gente aí fala sobre ele. O Sabica. O Sabica. Eu, Fabrício. Eu, Fabrício. Como reparação histórica, o Bitoco. Eu boto ele na expectativa. Tô na expectativa pra ver. Até porque, hoje, a gente tem muito jogo onde tem o Rondel dando o jogo. Né? O último jogo que eu vi. Rondel parece ser a mecânica do Ana, né? Diferente, né? Esse, o Rondel é o jogo, é o Rondel. Ele não faz parte do jogo. Ele é o jogo ali em cima. Então, eu fico na expectativa aí pra saber como é que funciona esse esqueminha. Cacá. Expectativa. Expectativa? Beleza. Com certeza. Rômulo. Entre curioso e jogo dominguinho. Então, define aí pra poder ver se vai caber com o Eduardo Andrade pra onde que ele vai. Posso segurar meu voto pra depoida dele, não? Bom, eu jogo dominguinho. Tá mal me colando. É, eu jogo dominguinho. Eu jogo na expectativa, não adianta não. É... O reitor. Vai também na expectativa? Isso. Expectativa? Então, beleza. Então, fica na expectativa lá. Não precisa de votação da população. Vamos para o próximo. Ativa. Ativa? Atihuahua. Atihuahua. Ativa. 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 1 a 4 jogadores. 30 a 120 minutos. 3. É Uwe Rosenberg, né? 3. Pode ser. Mecânica. Automatic Research Growth. Não sei como é que seria. Como é que é? É. Crescimento automático de recursos. Bônus de final de jogo. Tabuleiro modular. Ordem de turno. Tem meeple de morcego. Foda-se. Jogador. Que é do Uwe. Foda-se. E o Ordem. Vocês são muito facinhos, cara. Muito, muito. Eu estou aqui vendo e jogando cartão no monitor, cara. Caguei. O Uwe Rosenberg já fez umas bombas também, cara. E daí? Mas isso não. É que nem Ramones, cara. O que é ruim do Ramones é que continua sendo bom. Entendi. Eu tinha o Mercator do Uwe Rosenberg. Acho que era a única pessoa que tinha o Mercator. É um jogo de dar laranja para morcego? Laranja não. Frutas, porque os morcegos são frutivosos. Caraca, alguém leu com a filha aí os bagulhinhos aí, né? Tem bróbora? Tem a bróbora? Tem morceguia, pô. Cara, eu vou saber se... Tem morceguia, pô. Eu e o Fabrício botam no jogo do amiguinho. Esse atchua. Eu também vou convencer algum amiguinho para trazer para mim. Atchua. O Cacá também, cara. Tá. Qual o seu voto, Ramon? Eu jogo do Cacá. Jogo do Cacá? Cacá, como lá, é o Cacá. Eduardo Andrade, qual o seu voto? Eu vou votar no Curioso. Curioso. Beleza. O Cacá botou o quê? Expectativa, né? Então fica no... Curioso também. Para mim era expectativa, mas como vai perder? Não, ela já perdeu, né? Então vai no jogo do amiguinho. Tu que foi o mais entusiasta... Para mim é must buy. Must buy. Porra. Tá, então. Não, assim, eu escolhi dois jogos para ver se algum amiguinho traz. Que é o ativo e a nova expansão do caverna. Só. Vocês veem que tem algum... Rola um... Um uve acima da média para mim. Isso porque ninguém vai trazer um agrícola novo. Mas então... O Fábio botou aqui, ó. Rondel é bait de aerogame. Eu gosto de rondel. Rondel é maneiro. É uma parada que é bem... Para mim é bem desafiador. A gente jogou agora o Virtu recentemente. Como bagulhinho de rondel ali. Muito bom, né? E cada um monta o seu rondel, né? Isso é bem foda. Você jogou o Virtu, Eduardo? Joguei e não gostei muito, não. Ah. Pois é. Tá fora da pauta. Tá fora da pauta. Tá fora da pauta. O próximo é o Among Cultists. Mais um jogo de Tchutchulo. Cara, esse... Curiosamente, ele é de 4 a 8 jogadores. Isso. Não tem nem... É um jogo de dedução. 45 a 90. Porra, já... Pra mim é direto pro lixo. Seja um membro da AM. A Sociedade Secreta. Ah, é o pessoal da Biscatonic University. Lá do Tchutchu. Passou, passou. Não. Hidden Holdings, Team Based Game, Traitor Game, não, né? 50 de Essen, não, né? Não, já tá... Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Tá de sacanagem. Como alguém que gosta desse tipo de jogo, você reconheceu uma fraude quando eu vejo uma e nunca... Caraca, eu consegui... Reconheceu uma fraude quando eu vejo uma. Cara, jogo de dedução e papel. Que o nego começa a empilhar um monte de coisa. Mas tá, meu irmão, tô vendo aqui o tabuleiro, tô vendo aqui as coisas dele, cara. Ó, o próximo pra mim, eu tô entre jogar o do amiguinho, ou não tá de sacanagem. É o Endless Winter. Esse eu já vi. É Endless Winter. Esse eu já vi no Tempo Utopia. Ah, não, confundi. O TTS. Eu pensei que esse aqui era aquele de contar historinha, mas não é não, né? Não, não, não. Esse é Eurão, Eurão. Ah, tá. Eurão com alocação de trabalhador e construção de... Porra, 3.16, tá? Não veio de bobeirinha, não. Uma do solo, uma 4. Ele tem uma cara bonitinha, né? 60 a 120 minutos. Bem, então, como eu pensei errado, como eu pensei errado, começa dando voto aí, Edu. Ele entra onde pra você? Eu acho que entra na expectativa. Expectativa. Kaká? Curioso. Curioso. Rômulo? Curioso também. Curioso? Tem coisas que eu gosto. Beleza. Eu vou botar no Curioso também, que a gente já resolve logo aqui. Vou botar no cu do Curioso? Vou botar no cu do Curioso. Cara, sabe o que eu... Quando eu vi ele, eu pensei que ele era dessa série que veio agora pela Galápagos, que aquele Forgotem Waters, isso tudo, sabe o que? Aham. Foi uma decepção absurda, cara. Mas agora a gente vai ter um cara daqui que jogou, que é especialista nesse jogo. Finalmente eu joguei o jogo da lista. Caraca. Flamecraft. Pra quem não sabe, esse jogo foi o jogo... Agora eu vou tirar uma onda aqui, eu tiro até o óculos. Eu e Kaká e mais alguns criadores de conteúdo selecionados participamos de uma premiere na Galápagos um dia antes do DOF pra conhecer o Flamecraft. Coisa fina, com cerveja grátis. Com cerveja grátis. Então, entre nós aqui... Mas antes de... Entre nós, vamos à ficha. 1 a 5 jogadores, 60 minutos. Não é pesado, é 2.23. Mas é um jogo que fez sucesso no KS, né, cara? Ele fez sucesso no KS. E a Galápagos já vai trazer esse jogo, tá? Vai trazer até umas edições mais... A edição boladora, né? A edição boladora, algumas cobras da edição boladora. Mas, assim, o jogo, ele é legal. Mas não passa disso. É um jogo... Me faz... Olhando daqui, precisa ser jogo de verão. Jogo de quê? Jogo de verão. Jogo de verão. É, é total jogo de verão. É, é total. A gente não vai lembrar desse jogo ano que vem, nem fomeado. Exatamente. É exatamente isso. A vibe é exatamente essa. Tabuleiro manual, work placement. Na moral, eu, Fabrício, tive a oportunidade de jogar do Amiguinho. No caso, o Amiguinho era Galápagos. E não joguei. Preferi ir embora. Pra Ludos no Deria. Cacá, você vota o quê? Eu queria jogar, mas eu... Tá de sacanagem. Tá de sacanagem? É. Eu, Fabrício, eu só posso botar no tá de sacanagem. Porque eu tive a oportunidade de jogar do Amiguinho e não joguei. Então, se eu não joguei do Amiguinho, vai cair no tá de sacanagem. Não foi uma parada que me chamou a atenção. Houve toda uma parada na Galápagos. Ah, levanta a mesa, tá o jogo aqui, tal. Porra, uma galera correu pra poder jogar. Tipo assim, a intenção foi boa, mas o jogo é ruim. Eu dei um sete a sai de... O jogo não é ruim, tá? O jogo não é ruim. Mas é um jogo... Sabe quando... Ele não tem nada que me chame a atenção olhando as fotos de divulgação. Fala arte. Eu acho arte legal. A arte bonitinha. Tem os dragãozinhos. É, tem mais mini de dragão que eu tô vendo mais... Esquentadinhos aqui. Nossa, tem coisa bonita. Tem uns dragãozinhos ali. É, mas mecanicamente ele não tem nada de novo. É, nada de novo. Não é ruim, mas não é bom, Ivo. É, exatamente. Não é ruim, mas não é bom. Sacou? Eu até agora não me esqueço. Cara, eu me lembro... Parece que tem realmente público, mais público infantil, tentar pegar uma garotada. É, tinha uma quantidade limitada de pessoas pra poder jogar, né? Aí foi aquela correria pra poder pegar os marcadores, pra saber a ordem que cada um ia jogar e tal. Eu dei aquele passinho pro lado, sabe qual é? Pra deixar o todo mundo passar, mano. Falei, não, não vou não, mano. Bino, acelera Bino. Mas enfim... É, mas eu joguei na boa, fiz lá meu... Tem meu depoimento, mas nada de novo. Vai ser um family game bacana pra comunidade, mas um top 50 não. Mas tá no top 50 entre mil jogos de Essen? Pelo amor de Deus, não vai dar nada. Eu torço pra que ele gere bons momentos em familiares aí. Mas pra 50 melhores de Essen? Eu acho que pra você tá num top 50 de lançamentos da maior feira do mundo, é só por causa do hype do KS, sabe? Que teve um... Ah, meu Deus, o KS dos caras. Foi grande o KS deles? Foi, foi, bombou, bombou, bombou. Bombou pra caramba. Bombou pra caramba. Mostra o poder de marketing que o jogo tem, né? Mas enfim... Ó, gente, mais uma vez lembrando. Tá de sacanagem dentro de um top 50. Entre os 50 melhores jogos que vão ser lançados. A gente não acha que o jogo é uma merda. A gente só acha que ele, entre os 50 mais badalados da maior feira de jogos de tabuleiro do mundo, não faz sentido. Ele deu dois milhões de dólares, sabe, cara? Dois milhões de doletas. Fala, André Prados. Não é... Boa noite. Parece foda de proporção, né? É, exatamente. Autobahn é o próximo. Autobahn, 3.25, pesadinho. Eurogamer. Mais um jogo pra solo. 1 a 4 jogadores. 150 minutos. Já vai levar um tempinho mais aí. Mecânica, exerenciamento de mão. Network in road building. Pick up and delivery. Mod solo. Tech trees, tech tracks. A capa aqui é aquelas rodovias... Autobahn, pra quem não sabe, são aquelas rodovias malucas na Alemanha, lá na Europa, na Holanda, que vagabundo tem que andar 300 km por hora, senão dá merda. O tabuleiro aqui, eu achei uma paradinha meio... Isso aqui é uma Holanda, então, né? Esse tamanho. Não, Alemanha. Alemanha? Alemanha. Põe no mapa, uma coisa que eu achei bem interessante nesse jogo é que a parte amarela da direita é a Alemanha Oriental. E a parte verde é a Alemanha Ocidental. Então, as primeiras duas eras, você só joga na Alemanha Ocidental, que é ali nos anos 40 e 60, depois tem a cara do Guilherme, a terceira era abre a parte direita do tabuleiro. Poxa, aí, esse arquiteto é mais foda. Não, e assim, são dois autores legais. O cara do Newton, o cara do Ragusa, são dois jogos bem interessantes. Pra mim, ele entra ali no Curioso. Cara, deixa eu fazer uma defesa antes. Por favor. Esse foi o jogo que eu mais gostei de conhecer esse ano até agora. Sério? Sério. Eita. Agora... Achei um para caralho. E assim, quero fazer um apelo que eu não vi uma editora brasileira anunciando editoras brasileiras. Por favor. Não deixa passar esse. quem é a publisher lá fora. Agora eu fiquei até na expectativa. A IP real. Mas... Você tinha minha curiosidade, agora tem minha expectativa. A publisher, a Leigh Kets e a Itra Finn. Isso aí vai vir aí por alguma... Fora do Top 3 aí, né? Tem cara de Mosaico... Nem Mosaico, Mipo BR. Mipo BR. Não, Mosaico BR, cara. Não, porque a Mosaico não tá trazendo mais essas paradas, né? Mosaico Mipo BR é Jack White. É, mas... Mosaico tem que... O bagulho tem que já estar pronto lá, né? A Vipo BR tem essa cara mais de entra na produção, traz as paradas e o caralho. Não, Mosaico tem que trazer as coisas, porra, fresquinhas. Tanto que eles têm pegado muita coisa direto da... Quando sai do Pixar. Tu tá recebendo alguma coisa? Sacanagem. Não tô, não. Sacanagem, sacanagem. Pior é que eu não tô. Eu só olho pra cá. Não, realmente, realmente. É, o Messina, né? Praga. Messina tá vindo on time, cara. Com quantos... Eu vou. É, KS do Autobahn? Ele foi kickstarter? Não sei. Crown de Fount kickstarter. Foi, foi. É, então... Porra, demos mole, demos mole. Tem cada vez mais cara de Mosaico Mipo BR. É, também acho. Mas a Grock podia dar uma surpreendida aí, hein, Rafa? Rafa já tá lá já, hein? Beleza, então eu vou de Autobahn pra ver o circo pegar fogo, a gente tem trabalho depois. Eu já vou jogar Autobahn lá no Hype Real. É, eu vou de expectativa. Rômulo. Jogo no Amiguinho. Credo, curiosidade, que é esse tipo de jogo. É, eu acho que ele tá com a gente com o que você gosta. Muito bem, muito bem. Esse jogo é pra você mesmo. Não, nem eu entendo. Eduardo Andrade, Hype Real. Real, Hype Real. Beleza. Depois a gente discute quem despenca lá de cima, que eu acho que a gente até mais ou menos sabe quem vem, né? Bem, o próximo da lista... Tribes of the Wind. Tribes of the Wind. Tribes of the Wind. Dois a cinco, dois de peso, 40 a 90 minutos. Tá pedindo pra chegar numa tarde de domingo no Doff, vindo por uma editora tipo a Grock, né? Autora, sim, que não tem... Grid coverage, tile placement. Joaquim Tome. Tome. Tome, roda, 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 tome, roda. É, ele não tem nada de tão relevante, não. Seria escroto a gente meter no tá de sacanagem? Sei lá. Os mecânicos, os mecânicos, os mecânicos... Lembrando aquilo que você falou, o tá de sacanagem não quer dizer que o jogo é ruim, só quer dizer que, cara, como é que esse troço tá no top 50 de Essens, sabe? Ele não tem cara de... Ele não tem nenhuma cara de ser coisa que... Porra, vai estar lá em cima, né? No top 50 do... É, exatamente. Como o defensor dos euros leves e dos jogos menos complexos, eu não vejo nada neste jogo que me surpreenda ou que me dê água na boca. Não, é, tá de sacanagem, tá de sacanagem. Próximo. Tá de sacanagem. Eu tô até olhando aqui, com mais calma, pra poder ver se eu pego alguma coisa que eu falo. Tá de sacanagem, foda-se. Unconcidious mind. Unconscious mind. Unconscious mind. Unconscious mind. Um a quatro, sessenta, cento e vinte e duas horas de jogo. Quatro autores. Não tem peso definido ainda. São quatro autores. E porra, um deles se chama Lascas. Ninguém tem jogo nenhum lançado, hein? É. Desculpa isso aí. Eu achei o tema tão lindo. Não, tem um que tem, o Johnny Peck. Ele tem o... Coisa de muito menores, assim. Nenhum título que a gente lembra. Não, esse coisa dos mercadores saiu pela... É. Chegou no Brasil, é. É grande. Qual que é esse? Merchant's Pool. Merchant's Pool. Ah, sim. É bom. Interessante. É, esse eu tinha uma curiosidade de jogar. Dizer que ele é bem legal. É assimetricão, não é? E é dele também o Anglers Winter. É, o Anglers Winter eu não joguei. A gente botou dois, não. Não, não, não. O Anglers Winter aqui, primeiro lá? É, né? Já botamos, já botamos. Já botou. Então, tá com dois jogos. Tá, tá, tá. Dois jogos. Verdade, verdade, verdade. Contrato, bônus de final de jogo, movimento programado, set collection e work placement com diferentes work types. Te ganha, te pega, um bagulho bem psicológico assim. É, você acha que entraria no amiguinho. Esse tipo de jogo eu fico curioso com ele. Ele é exatamente o tipo de jogo, pelo que ele me apresenta aqui, pelas poucas focas que tem. E eu jogo feio de cara. O Freud. Assim, é o tipo de coisa que eu olho e falo assim, tá bom cara, me contem o que você fez, sabe? Tenho minha... Minha curiosidade. Minha curiosidade. É um jogo sobre psicanálise, a gente não tem muito isso, né? Como assim, a gente não tem... A gente não tem nada disso, assim. Mas até aí, eu... Mas próximo disso é o The Mind, que você fica olhando pra cara do outro. Pois, se vocês olharem as fotos, tem umas cartas tipo Dixia, tá ligado? Eu não sei como esse troço vai funcionar. É. É algo. Mas acho que eu jogo do Rômulo. Eu não compro meus jogos, foi do Rômulo. Ah, é isso que eu fiz. Como é que eu vou jogar o teu amiguinho e seu amiguinho não compra? Não vou levar em consideração o que ele compra. Eu vou... Eu vou de curioso, pelo tema. Eu quero saber o que ele vai fazer nesse tema. Porque a gente não tem esses jogos sobre psicanálise falando, né? Tem que falar sobre várias outras coisas, mas psicanálise não tem. Então, eu estaria no curioso. Então, Fabrício no curioso. Eu acho interessante que pelas fotos que ele mostra, ele tem alguma coisa que é mais... Alguma coisa mais que a gente pode dizer que é mais rígido, sei lá, algum controle de recurso, algum player board onde você tá controlando trackings, alguma coisa desse tipo. Ele tem isso e ele tem umas cartas que é tipo aquelas coisinhas do Dixit. Aí eu fico, como é que essas duas coisas vão montar andando juntas, sabe? Como é que ele junta essa parada? Porque dá pra ver pelas cartas que tem algum tipo de troca de recurso, ou set collection, sei lá. Tem mecânicas, mas mecânica mesmo. Que não é simplesmente você fazer uma dinâmica de delírio ali com as pessoas. Porra, me mostra o que é esse troço aí que você... A minha é... O próximo eu tô com raiva. Porque o Voidfall não chega. O Voidfall é uma empresa maneira, mais de Clash e tal. Ele já apareceu em S&M no ano passado e até agora nada. Até agora nada. E se eu não me engano, a gente colocou na expectativa ou no hype real. Ele tá pra ser lançado só no que vem, cara. Como é que ele pode? Não, ele apareceu em S&M no ano passado, sim. Cara, ele tá aqui comprando em 2023, cara. Não, então, esse é o segundo ano que eles fazem demonstração em S&M. Ah, ele não tá pegando. É, o jogo não sai. Esse é do ano passado? Esse ano passado ele tava em King Star. Ó, a gente botou ele no hype real, tá? Hype real ano passado. Hype real. Ele não sai. É porque, assim, ele tem tudo pra ser hype real. Porque, cara, é do autor do Anápolis, do Tequeno, do Imperium, Imperium Clássics, né? Pô, mas a gente tinha que ter saído, pô. Ele tá de novo competindo aqui, eu tô meio puto. É porque o jogo não sai, pô. É tipo o YouTube ganhando o prêmio de revelação, né? É. Porra. Foi chiquei. Não classificai nenhum. Falou que tem peso 4.4 em 5. É pesadão, é maneiro pra cacete. Ele tem uma proposta de game design muito interessante, que ele pega mecânicas euronas pesadonas e aplica num 4x. São coisas completamente contraditórias. Mas é aquele que faz o cérebro sangrar, sabe? Assim, escorre pelo nariz, pela orelha. É fodão. Mas, enquanto 4x... Acho que a galera que gosta de 4x vai ficar meio decepcionada. Enquanto 4x é meio fraco, mas eu achei um jogo bem interessante. Eu botaria na expectativa, mas esse critério que já foi, desclassificá-lo. Deixa esse pro ano passado, tá bom. Cara, vou botar na expectativa então, porque no hype real ele já teve a oportunidade dele, né? É, então vamos pra expectativa que eu também... Como eu não participei do ano passado, pra mim ele ficou... Caraca, que expectativa! Tá, beleza. Romulo? Cara, não me participei da expectativa mesmo, porque desde o ano passado eu fico curioso com esse jogo. Só que realmente ele não sai, eu já tô meio que perdendo. Daqui a pouco acaba o amor, né? Aham, é. Eu tenho pouquíssima curiosidade com os jogos juntos. A gente tem que ter aquela crítica que já anunciou. Oi? Eu acho que a Grock já anunciou esse. O Vodfall é... Porque, na verdade, a Grock fechou um pacotão com a Mind Clash, né? Com ele, vem o Anácrone, vem ele, vem o... Vem o Trikérion, a meia deles, né? Trikérion. Trikérion, eu sei. Trikérion é... A meia deles também? Trikérion, Trikérion. Isso, é deles, da Mind Clash. O Henrique é a maior putinha da Mind Clash. Gosta pra caralho. Mas aí, sabe... Mas os jogos tão bons, assim... Os jogos pesados que me interessam, normalmente, são deles. Aquele Trikérion, eu acho muito barato. Tipo, eu nunca joguei, mas eu já falei pra ver como é que é. É, eu acho um barato jogo, um barato. Tudo que tem nesse jogo aqui, eu quero fazer. E é um jogo pesado, assim... É país, mais músculo aí. Os únicos jogos mais pesados que me interessam são nesses casos.